Left 4 Dead 2 é um jogo bem antigo, mas se o seu PC também for antigo, você pode acabar tendo lag nesse jogo. E para melhorar isso, você pode entrar aqui nas opções do jogo e vir aqui em vídeo. A primeira coisa que você pode fazer aqui é diminuir a resolução. Quanto mais a resolução, mais o jogo vai consumir de recursos do seu computador. Então você vem aqui para HD, por exemplo. Você testa aqui, talvez fazendo isso aí, já vai melhorar aí no seu PC. Você também pode vir aqui e deixar em tela cheia para ele priorizar esse jogo aqui. E você pode também vir aqui em configurações avançadas, tá? Aqui você pode deixar bilinear ou 2x que vai diminuir o consumo também. MX aqui você pode deixar nenhum. Então, esse negócio de buffer aqui também você pode desativar. Os detalhes aqui você vai testando no médio. Se ainda não der, você põe para baixo. Tudo aqui você vai fazendo isso. Testa no médio. Se ainda ficar lagado, você vai deixando aí no baixo. Beleza? Basicamente, assim você vai melhorar aí o desempenho. E se ainda assim estiver lagado, pode ser porque você está entrando em um servidor que fica nos Estados Unidos ou na Europa. E aí o seu ping fica alto e dá esse lag aí mesmo, beleza? Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Até mais.